Hoje nós vamos falar sobre a capacidade para se ficar só O Winnicott tem um texto, o texto chama-se A Capacidade para Estar Só Esse texto foi apresentado à Sociedade Britânica de Psicanálise em 1957 e foi publicado em 1958 no Jornal Internacional de Psicanálise e parece que foi escrito exatamente para a nossa realidade clínica atual de hoje É um artigo muito, muito importante sobre o ponto de vista teórico, claro mas sobretudo para a clínica atual É verdade que nos nossos consultórios nós somos procurados por pessoas com os mais diversos sofrimentos emocionais Mas não é incomum nos defrontarmos com pessoas que temem desesperadamente ficar sozinhas e que quando ficam sozinhas elas ficam tomadas de extremo desespero de muitos medos, os mais diversos, de uma extrema ansiedade eles se sentem perdidos, se sentem desamparados sem saber o que fazer da vida quando estão sozinhas e quase sempre como consequência desse tipo de sofrimento essas pessoas se lançam em busca, uma busca desenfreada por companhia muitas vezes sem possibilidade, a menor possibilidade de fazer escolhas outras pessoas procuram tapar esse vazio de si mesmas se entregando desesperadamente, sem descanso ao trabalho ou alguma outra atividade, né, para poder se sentir um pouco vivas Então, estou antecipando a ideia do texto de que a possibilidade de alguém ficar sozinho não é uma tarefa simples ao contrário, são grandes e difíceis as tarefas até que possamos conquistar a capacidade de ficar só E o Winnicott contribui para essa compreensão, né, desse paradoxo do ponto de vista subjetivo mostrando como a autonomia do indivíduo ao longo do processo maturacional nos seus diferentes estágios, né, representadas pela capacidade de estar só depende, depende da presença de um ambiente suficientemente forte para suportar que ele se discrimine sem risco de ruptura e de solidão Bem, antes, porém, de começar o lembrete que já é clássico curta o vídeo, se inscreva no canal do Rabiscando o Winnicott Ative as notificações no sininho e deixe também seu comentário, né, sobre o que você achou, né, o que você está achando no vídeo Isso ajuda o canal a crescer e a produzir cada vez mais conteúdos Bem, o texto está dividido em várias sessões e nelas estão contidos muitos temas fundamentais, né, que precisam ser estabelecidos na medida em que o processo de integração vai sendo constituído para que o indivíduo experimente o estar só, né, como uma capacidade como, por exemplo, a possibilidade do indivíduo alcançar o estatuto de uma identidade unitária a aquisição de uma personalidade e uma identidade pessoal, né, um si mesmo verdadeiro a organização do núcleo egoico, né, que possibilita, que vai possibilitar experimentar um ambiente pessoal o desenvolvimento pessoal facilitado pelo ambiente materno o reconhecimento e a introjeção dos cuidados maternos, né, que é a mãe ambiente como objeto bom o elemento sexual, etc Reiterando Que todos esses aspectos precisam ser integrados para que o indivíduo alcance a capacidade de estar só Bem, eu vou tentando acompanhar o Inicote enquanto ele vai costurando essas suas ideias E o Inicote é enfático ao propor que a capacidade para estar só é um dos sinais mais importantes do amadurecimento emocional Ora, se ficar só implica incapacidade, então é algo que precisa ser alcançado, que precisa ser adquirido É isso que o Inicote diz, que a capacidade de ficar só não é algo inato É uma construção, só que se realiza só apenas com a ajuda de um ambiente bom Essa é a condição sine qua non Sem a qual essa capacidade não pode se desenvolver Com outros pensadores da psicanálise, a gente já aprendeu sobre desejos, sobre medos Que muitas pessoas têm de ficarem sozinhas Isso já aprendemos Mas nesse texto de Inicote, ele dá uma grande colaboração ao pensamento psicanalítico Quando ele propõe, propondo que existe um outro lado da solidão Quando ele diz que ficar sozinho é uma conquista do processo de amadurecimento A atenção, então, aqui precisa estar voltada para a palavra conquista Então, o Inicote pensa esse conceito a partir da sua teoria do desenvolvimento emocional Na qual ele deixa muito claro que, para que o indivíduo amadureça São necessárias condições ambientais favoráveis E aí, também é assim sobre a capacidade de ficar só O Inicote descreve duas diferentes experiências do estar só Duas Que corresponde a diversos graus de maturidade e de autonomia Primeiramente, no momento inicial da vida O momento da solidão essencial Onde o lactente está só Não como um ser diferenciado Mas no sentido de que a mãe está numa ligação de unidade com ele A unidade mãe-bebê Como paradoxo próprio do seu pensamento A gente sabe, né? O Inicote diz Que a capacidade para estar só É um dos sinais mais importantes De maturidade e de desenvolvimento afetivo Mas que há uma experiência básica Sem a qual Essa capacidade de ficar só Não se realiza E essa experiência é a de ficar só Com um lactente Ou criança pequena Na presença da mãe Assim, a capacidade para ficar só É um paradoxo É a capacidade de ficar só Quando mais alguém está conosco Está presente O Inicote defende a ideia Essa ideia de que Para se alcançar a capacidade de experimentar A solidão São precisos pelo menos dois Já que o bebê não existe sem a mãe É sabido Nessa palavra dele A mãe precisa estar confiantemente presente Totalmente consenida Absolutamente identificada com seu bebê Nesse período Nesse período Nesse período Para que ele Que ele chama de preocupação materna primária A presença cuidadosa da mãe A presença cuidadosa da mãe Em estado de devoção De preocupação materna primária É a condição necessária Para que a criança A internalize Como objeto bom E a internalização Do objeto bom É que vai criar a possibilidade Para que a criança possa Ficar sozinha na presença da mãe Esse é o paradoxo proposto Por Inicote Ficar só na presença de alguém Se tudo corre bem E a criança A criança já alcançou Já introjetou Um ambiente bom Ela adquire então A capacidade de brincar tranquilamente Se sentindo livre Não se sentindo perseguida Perseguidas interno e externamente Assim a experiência De poder brincar De modo relaxado Tranquilo Calmo Significa que a criança Introjetou uma mãe Que ofereceu o holding Assim a condição necessária Para que a criança Possa Possa amadurecer Efetivamente É poder viver Experiência de solidão Com o outro Uma mãe Ao seu lado Essa experiência é importante Por duas razões Fundamentais Primeiro porque Vai servir de base Vai servir de base Vai preparar o indivíduo Para suportar A ausência e a solidão E também para criar condições psíquicas Necessárias Para não sentir a presença do outro Como uma presença persecutória Ou intrusiva Então a base Da capacidade de ficar só É o paradoxo É a capacidade de ficar só Quando mais alguém está junto com a gente É a solidão compartilhada Que precisa ter a confiança Como base Confiança que pode ser vivida no presente E que dá oportunidade de construir uma crença Uma crença num futuro benigno Uma crença deslocada para o futuro Quando o sujeito viveu uma maternagem suficientemente boa E o Enicote também deixa claro Que ele está se referindo A função materna E não exatamente A uma mulher ou a um homem Repito isso muitas vezes No início O recém-nascido não existe Para ele não existe o terceiro Sequer existe o segundo No primeiro momento O que existe é uma ligação diádica Entre ele, bebê e a mãe Ou uma insubstituta Como eu falei No momento da experiência dípica Quando o terceiro, o pai, entra em cena Aí tudo fica mais complexo Tudo na vida complexiza E depois Se as condições ambientais forem favoráveis E forem amorosamente cumpridas Aí então Há uma relação pessoal Pode haver uma relação pessoal consigo mesmo O sujeito consegue ficar sozinho Principalmente na presença de alguém O Enicote sempre fala Da importância da relação diádica No início da vida Ele sempre fala Para ele não existe Narcisismo primário Não existe um Eu sou já dado Já existente anteriormente Um eu existente Independentemente da presença do outro Não existe para ele E para se alcançar o estágio Do eu sou Várias outras etapas E experiências relativas A esses estágios Precisam ter sido vividas Precisam ter sido experimentadas E integradas Importante atentar agora Para esse aspecto Que o Enicote chama atenção Quando ele diz que a capacidade é para ficar só Ou é um fenômeno altamente sofisticado Ao qual uma pessoa pode chegar em seu desenvolvimento pessoal Depois do estabelecimento das relações edípicas Triádicas Ou então é um fenômeno do início da vida Que merece um estudo sério Porque é a base Sobre a qual a solidão sofisticada vai se constituir Porém é importante salientar Também um aspecto de extrema De outra extrema importância Essa solidão sofisticada Só se constitui Numa capacidade autônoma Quando o cuidado ambiental foi introjetado Mas a continuidade desse cuidado é fundamental Continuidade Insistindo Insistindo Esse cuidado Ele é fundamental E se a ausência Desses cuidados maternos Durar além de um certo tempo Tempo esse que varia Varia ao longo do desenvolvimento O bebê reage Para chamar a atenção da mãe Chamar a atenção do objeto Perdendo então a integração recém alcançada Bem O Enicote vai distinguindo esses dois tipos de solidão Existe então a solidão essencial O próprio do início da vida E quando a mãe é sentida como objeto subjetivo E a solidão que vem depois da experiência edípica A solidão essencial Ela está ligada a aspectos não comunicáveis do si mesmo Que se articulam Se articulam o verdadeiro self E que não dependem da experiência edípica Eles são pré-edípicos É interessante também a metáfora que o Enicote faz do coito Que ele utiliza Para falar sobre o que ele entende É sobre a capacidade de ficar só Ele fala sobre o estado de relaxamento De tranquilidade Que o sujeito pode experimentar Após viver uma experiência sexual excitante A pessoa ficar tranquila Vivendo uma experiência de não integração Na presença do outro Numa solidão compartilhada O estado de não integração É um estado que possibilita a experiência integradora Experiência de repouso Outro aspecto também importante Relacionado à capacidade de estar só É a experiência da cena primária Que ele traz, o Enicote Então ele diz que A capacidade individual de ficar só Depende de sua capacidade De lidar com os sentimentos gerados Pela cena primária Na cena primária Uma relação excitante entre os pais É percebida Ou imaginada E isso é aceito pela criança sadia E que é capaz de lidar Com a raiva E aproveitá-la para a masturbação Na masturbação A responsabilidade inteira Pela fantasia consciente E inconsciente É aceita Pela criança Que é a terceira pessoa Numa relação Triádica ou triangular Bom, nesse ponto O Enicote então Está trazendo à tona A questão da sexualidade Como uma experiência do It Propondo então A ideia dele Que é A criança se sente tomada De uma excitação Que vem da cena primária Imaginada Ou não Quando os estados de excitação São bem recebidos Eles Não são bem recebidos Eles não se integram Porém, se a excitação Puder ser aceita Metabolizada E integrada Pelo ego Essa excitação Não será sentida Como persecutória E a sexualidade Poderá ser integrada Através dos estados Dos estados De excitação E de quietude Ao contrário Terá a função Positiva De fortalecimento De enriquecimento Do ego Bom, em outras palavras Se o indivíduo Puder transformar As excitações externas Em excitações internas Puder aceitar E se apropriar Delas Pode criar A possibilidade De alcançar A capacidade De estar só E o Henicote Diz assim Visto que a capacidade De ficar só Nesses termos É quase sinônimo De maturidade emocional Na seção do texto Em que o Henicote Fala da introjeção Do objeto bom Ele está Ele está alinhado As formulações De Melanie Klein Propostas por ela No seu texto O sentimento De solidão E entre muitas Outras ideias Melanie Klein Propõe Que uma relação Segura E a introjeção Do objeto bom Cria a possibilidade De uma identificação Com ele O objeto A introjeção E identificação Com o objeto bom Na realidade psíquica Da pessoa É o que permite Que se tenha Confiança Tanto no self Como no objeto E assim Permitindo que a pessoa Fique bem sozinha A relação Com o seio bom Ou com o pênis bom Interno Bom e bem estabelecido Na realidade psíquica Da pessoa A leva a sentir Confiança em si A sentir A pessoa Se sente criativa E produtiva Porque se sente Cheia de coisas Boas E confiáveis Nesse momento De integração Do objeto bom Ou seja De maior maturidade A criança Pode apreciar Momentos Momentos Limitados De solidão Quando o objeto De fato Não se faz presente Sem que venha A reagir A criança Venha a reagir Perdendo a integração Que foi alcançada E para que essa experiência Seja possível É fundamental O apoio Do ego da mãe Da mãe devotada Comum E que ela Suporte A sua Própria solidão Isso é importante E que ela possa Assim Com a sua presença Constante E não invasiva Acompanhar a criança Na construção Desse espaço interno Com relação A clínica O Henicote Considera Igualmente Muito importante A capacidade De estar só Na presença Da analista Bom Então Voltando Então no texto Comunicação E falta de comunicação Levando ao estudo De certos opostos Esse texto Ele foi escrito Cinco anos Depois Deste aqui Que estamos falando Hoje O Henicote Ele salienta A importância Do analista Respeitar A necessidade Do silêncio Do paciente Para permitir Ao paciente Reviver A experiência infantil De uma solidão Acompanhada Ou solidão Compartilhada E apaziguadora O que pode passar Simplesmente Isso pode passar Simplesmente Pela necessidade De uma presença Física Para ele O Henicote O silêncio Na análise Nem sempre É resistência E o silêncio Pode ser Uma indicação Dessa capacidade De poder Ficar só Estar em silêncio Na presença De alguém É um indício De maturidade É a ideia De não estar perseguido É a possibilidade De estar em silêncio Refletindo Brincando De bem Sozinho Consigo mesmo Né Uma relação tranquila Tranquila Inclusive Com seus E principalmente Com seus objetos Internos Essa questão Torna-se Particularmente Importante Quando o sofrimento Que leva A pessoa Até nós Com o histórico É da ordem Narcísico Identitária Quer dizer Está ligada Aos efeitos Alienantes Da própria história E ao falso self Que o sujeito Desenvolveu Desenvolveu Em resposta As influências Do ambiente Em que ele se desenvolveu Bom Assim Na perspectiva Onicotiana O estar só Como capacidade Constitui um fenômeno Altamente sofisticado Em que a pessoa Um indivíduo Que tem saúde emocional Pode experimentar Com toda a confiança Em si E no ambiente Em que vive Né O estar só consigo mesmo Tranquilamente Calmamente Sendo capaz De descansar De relaxar Sem perder contato Sem perder o contato Com a realidade compartilhada E além disso Viver as suas relações Interpessoais Sejam elas Familiares De amizade Ou amorosas Com sentido pessoal Experimentando Essas experiências Essas relações Como reais E valiosas Já no final do texto O Inicot vai falar Do seu conceito De orgasmo Do ego E ele diz Que a experiência Da criança Em brincar tranquila Brincar de forma Prazerosa Feliz Essa experiência Ela também Tem a ver Com a capacidade De estar só Ele vai lembrar Do conceito De sublimação De Freud Onde o Freud Formula Que a criança Quando está brincando Ela está Está sublimando Seus impulsos O Inicot Porém Diz o seguinte O conceito De sublimação É universalmente Aceito E tem grande valor Mas Seria uma Pena Omitir A referência A grande diferença Que existe Entre um brinquedo Feliz De criança E o brinquedo De crianças Que foram Compulsivamente Excitadas E que podem Ser vistas Bem próximas De uma experiência Instintiva Então Nessa fala De Unicot Aqui Ele vai utilizar A expressão Orgasmo Do ego Para falar Da experiência Da criança Que brinca De forma Prazerosa Que brinca Relaxada E muito feliz Em decorrência Da capacidade De estar só Então Nesse momento O Unicot Procura Fazer as distinções Ele está fazendo As distinções Muito importantes Entre esses dois Modos Do brincar Da criança Dizendo Existem Crianças Que brincam De forma Extremamente Excitante E crianças Que brincam De forma Tranquila Naquelas Que brincam De forma Tranquila O brincar Pode ser Introjetado Quando Unicot Utiliza a palavra Brincar Ele não está Se referindo A capacidade De brincar Com jogos E brinquedos É bom esclarecer Isso Mas ele está Falando Da capacidade De operar De modo Criativo E sem limites No espaço Transicional Em que a Realidade interna E a realidade Interna Externa Se juntam Na experiência De brincar Na experiência De viver Ele diz o seguinte O brincar É uma experiência Sempre criativa E uma experiência Num contínuo Espaço Tempo Uma forma Básica De viver E nesse ponto Ele tem uma fala Tem uma fala dele Que chama muita atenção Se pensarmos Se pensarmos Nos dias atuais A necessidade De um clímax Físico E a maioria Dos pais Sabe o momento Em que nada Traz um fim A um brinquedo Excitante A não ser Um tabef Que fornece Um falso clímax Mas que é muito útil Mas esse texto É da década De cinquenta Hoje Talvez A nossa A própria criança Talvez ligasse Para a polícia Mas o que o Enicote Quer salientar Na verdade De modo descontraído É que era Muito jeito dele É que os pais Sabem o momento Em que precisam Conter a excitação Do seu filho Os pais sabem O momento Em que precisam Conter a excitação Para tentar Ajudar a criança A metabolizar As excitações Presentes No brincar Quando está brincando E é importante Salientar Que o Enicote Sempre foi Muito criticado Ainda é Por ele não ter Construído Uma teoria Com base Na sexualidade Mas aqui no texto Aparece o sexual Aqui o sexual Faz parte do seu pensamento Aqui ele fala Com clareza Que a capacidade De integração Da sexualidade É fundamental Para que o indivíduo Alcança a capacidade De estar só Para a pessoa Poder estar só O Enicote Então termina o texto Salientando Um paradoxo De que Em doses homeopáticas O ambiente Auxiliar Do ego É introjetado E construído Dentro da personalidade Do indivíduo De modo a surgir A capacidade De estar Realmente Realmente Sozinho Sem se sentir Desamparado Paradoxalmente Mesmo quando Estamos circunstancialmente Sozinhos Sempre existe Inconscientemente Alguém Presente Dentro de nós Alguém Que simboliza Nossa mãe Ou quem Nos primeiros Tempos Da nossa vida Nos dispensou Seus cuidados E seu afeto E com quem Nos identificamos Introjetivamente Além de Dentro de nós As soções Às soções 2 O que é Alguém Todo o mundo O que é Essa proposta De nada É Se sábio Do outro O que é Se sábio